e impedimentos. O novo Planetário do Porto foi hoje inaugurado. O edifício é o mesmo, mas tem uma nova cúpula e um novo sistema de projeção para a apresentação de filmes específicos que permitem aos visitantes sentir-se dentro das imagens. Foi um investimento de meio bilhão de euros que demorou um ano a estar concluído. Daniel Folha, o Diretor Executivo do Planetário do Porto. Quais são estas características especiais que tem agora o Planetário do Porto? Além da nova cúpula, que é o Ecrã de Projeção, que é uma cúpula de última geração, temos um sistema digital de projeção, que é composto por dois projetores, três computadores que controlam esses projetores, e temos um software que no fundo contém informação acerca do universo real dentro dele e que nos permite fazer viagens virtuais nesse mesmo universo. Portanto, isto nem sequer é comparável com o que havia. Não, não é comparável. O outro era um projetor de há gerações, era dos anos 70, portanto tínhamos que dar um salto para a atualidade, foi isso que fizemos. Hoje em dia estamos ao nível daquilo que se faz em termos de planetários mundiais. E estes filmes, ou portanto os vídeos que são apresentados, são especificamente criados para este tipo de projeções? São, há duas componentes. Uma é aquela que nós próprios podemos criar utilizando o tal software que tem o universo, portanto essas viagens que podemos fazer, as sessões que podemos criar, as narrativas que podemos construir. Por outro lado, temos esta possibilidade de passar filmes que foram feitos especificamente para planetários, portanto para serem apresentados numa cúpula, portanto em algo que está por cima das nossas cabeças, a toda a nossa volta, e que dá uma sensação de imersividade que não se consegue em nenhum outro local. Portanto conseguem criar também projeções, digamos assim, adaptadas às necessidades, se quiserem fazer algo muito específico. Exatamente, e esse é sempre um propósito do Planetário Porto de Centro de Ciência Viva, o Planetário sempre fez as suas próprias sessões, vamos continuar a fazê-las, algumas delas naturalmente serão muito específicas e adaptadas também, e em particular aos mais jovens, como complemento aos currícula do ensino básico e secundário. O investimento foi aposado numa altura em que a ciência vive em alguns momentos, como é que conseguiram fazer este investimento? É verdade, estamos a falar de investimento que foi compartilhado por fundos europeus, portanto é o ON2 Novo Norte, sem o qual de facto seria praticamente impossível poder avançar. Quem puder ir, ou quando formos agora ao Planetário, vamos ter uma projeção mais fiel do espaço, daquilo que já conhecemos atualmente, e viajar de uma forma mais fiel àquilo que conhecemos. Vamos, vamos. Vamos ter também um pouco do que já tínhamos anteriormente. Em particular para os mais novos, neste momento, temos uma sessão, que é o Vitor à Descoberta do Sistema Solar, que é uma adaptação de uma sessão que já tínhamos, mas temos dois novos filmes, o espantoso telescópio, e vamos ter também, e temos, aliás, Vida, uma história cósmica, que é uma superprodução naquilo que a Planetários diz respeito, e depois temos as tais viagens que podemos fazer. O Planetário foi inaugurado agora, já está disponível ao público? Foi inaugurado hoje, a partir de amanhã estamos abertos ao público em geral. E, portanto, têm as sessões normais e para as escolas, só para percebermos, já agora ficámos todos com o apetido para perceber como é que podemos fazer para ir ao Planetário. Podem, podem, digamos, neste momento vamos funcionar com o horário de férias escolares, apesar de, neste momento, digamos, as aulas ainda não terem terminado, mas são mais de duas semanas, e vamos funcionar assim até ao início de setembro. Portanto, vamos ter, nas sessões das 11 da manhã e às 14, vamos ter o Vítor à Descoberta do Sistema Solar, e depois, na sessão das 15 horas, vamos alternando entre o espantoço do telescópio e Vida, uma história cósmica. Estaremos também abertos ao fim de semana, de tarde, às 15h30, e às 16h30, às 15h30 com ação para os mais novos, às 16h30 com a Vida, uma história cósmica. Muito bem, Daniel, obrigado por ter vindo a esta Jornal 2, falarmos então do novo, chamemos-lhe assim, novo Planetário do Porto. Obrigado.